E olha só, começou hoje em todo o Brasil a liberação do segundo lote de saldos das contas inativas do FGTS. As agências da Caixa Econômica Federal estão abertas neste sábado para os atendimentos. Repórter Melissa Alcântara está em uma delas, lá em Rio Preto, e ao vivo tem as informações pra gente. Mel, boa tarde pra você. Como é que tá o movimento por aí? Olá, Casa Grande. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Casa lotada aqui, viu? A gente tá no setor onde tem os caixas eletrônicos, a fila é grande, muita gente veio em busca do benefício. Eu já dei um pulinho agora há pouco do outro lado, onde fica o atendimento pessoal aqui na Caixa. Também tá cheio, muita gente querendo saber se tem aí um dinheirinho a mais pra receber, se vai ser beneficiário desse benefício. Em todo o país, Casa Grande, são mais de duas mil agências da Caixa abertas nesse sábado até as três horas da tarde pra fazer o atendimento desse pessoal todo, nessa etapa onde tem mais de sete milhões de beneficiados que devem atender. Deixa eu tentar conversar aqui com o pessoal. Vamos saber aqui, veio em busca pra saber se tem um dinheirinho a mais, já sabe se tem, como é que é? É, ainda não sabemos ainda não, mas se tiver vai ser bem-vindo. Vem aqui pra fazer a pesquisa, se tiver já tem ideia do que vai fazer com esse dinheirinho? Aqui ó, vai pra... A patroa que manda? Já sabe, patroa? Ah, eu quero comprar o seu abato bem bonito. Olha lá, todo mundo achou graça aqui. E você, já sabe se tem esse dinheirinho, o que vai fazer com ele? Eu sei que tem, não lembro exatamente a quantidade, mas vou pagar as contas. Foi bem-vindo? Claro, com certeza. E os beneficiados dessa vez, Casa Grande, são os nascidos em março, abril e maio, que podem então vir aqui à agência, ver se tem alguma coisa pra receber, sacar esse dinheiro. Só trazer o cartão cidadão, quem não tiver senha não tem problemas, traz um documento pessoal com foto. E quem ainda não é beneficiado, pode vir aqui, se antecipar, tirar a senha pra agilizar. Quando chegar a sua vez, a Caixa tá aqui pra tirar todas as dúvidas de todo mundo. E me diz uma coisa, Mel, você tem direito a algum saque aí das contas inativas? Já chegou a verificar isso? Eu falei que eu dei um pulinho lá dentro, né? É a minha vez sim. Eu nasci no mês de abril e já tô na fila, Casa Grande. Já vai aproveitar o fim de semana da Melissa Alcântara, vai ser gordo com esse dinheirinho a mais do FGTS. Obrigado, Mel, pela participação, um ótimo dia pra você. Lembrando, pessoal, como a Mel falou, agora na liberação do dia de hoje, para aniversariantes dos meses de março, abril e maio, Quem nasceu em junho, julho e agosto, vai receber a partir do dia 12 de maio. Quem nasceu em setembro, outubro e novembro, a partir do mês de junho. E por fim, os nascidos no mês de dezembro, a partir do mês de julho, dia 14 de julho. Tem que aproveitar realmente, às vezes é um dinheirinho a mais que a gente não tá contando. E pode aí, ou investir, ou então pagar uma conta, ou fazer como a nossa telespectadora, ganhar um presentão do marido.